com a Luciana Verdolim, a medida para compensar a desoneração da folha de pagamentos deve sair depois de amanhã, sexta-feira, segundo o ministro Fernando Haddad. É isso, Luciana? Mesmo, Colombo, o que o ministro explicou? Está praticamente tudo pronto, já está sendo negociado, inclusive com o Congresso Nacional. A expectativa é de que a medida seja publicada na sexta-feira e o acordo fechado com lideranças, tanto da Câmara quanto do Senado, na segunda-feira da semana que vem, porque na terça o ministro viaja para o Vaticano, vai participar de discussões do G20. Ele disse o seguinte, a discussão está encaminhada, a expectativa é de uma sinalização positiva, a gente tem, inclusive, uma declaração do ministro para acompanhar. Sexta deve sair uma medida da Fazenda e o acordo deve sair pelas mãos do senador Jacques Zagda. A compensação, o ato executivo, como ficou combinado com o Supremo. A Secretaria Federal, vão ser necessários algo em torno de 26 bilhões de reais para compensar essa manutenção da desoneração. 15 bilhões referentes à desoneração dos 17 setores que mais empregam e algo em torno de 10 bilhões de reais para garantir o benefício para as prefeituras. Expectativa grande. Lá no Congresso Nacional, as lideranças também estão esperando a sinalização da Fazenda. Luciana Verdolim, ao vivo, direto de Brasília.